Galerinha, tudo bem com vocês? Eu vou fazer como ganhar muito dinheiro com o Franklin ou com o Michael ou com o Trevor. Você vai vir. Eu, o meu favorito, eu gosto do Franklin. Eu vou lá numa lojinha. Aqui, ó. Eu acho que não vai demorar, não. Aqui. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já tá bom, né? Nessa lojinha aqui. Eita, deixa eu marcar aqui. Marquei, galera. Eu vou até lá, vou acelerar o vídeo. Vamos! E, galera, já vai deixando seu gostei. E eu vou acelerar o vídeo de novo. Vou acelerar o vídeo de novo. Na hora que o vídeo não acelera, eu vou batendo. Vai! E vai! Agora o vídeo não tá acelerando. Sabia? E vai! Tchau. E vai! Tchau. E vai! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se não vai sair fora Amelá, vou rápida O que é que eu aperto? Caraca, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Caralho, muito botão Que é pra apertar Frank, ele tem muito dinheiro Mais do que todo mundo Nessa cidade Ai meu Deus Ele tá com 3 mil reais Caraca Que merda Meu Deus Só tá apertando aqui Mas falta pouco galera Eu acho, falta pouco Peraí galera Vocês pulam o vídeo Mas pulam até onde Que eu vou terminar aqui Meu dinheiro Aqui tá complicado Fica um pouco certo Eu tô gravando vídeo né Galera Galera Desculpa Meu irmão aqui Ele tá fazendo muito barulho Tá quase Tá quase terminando Mas nunca vou Não é isso não é um dia não Ai meu Deus O que é isso? O que é isso? Tá quase, tá quase Eu acho que tá quase Eu acho que tá quase Tá quase Ele tá demorando tanto assim Então tá quase Nossa senhora galera Eu acho que tem muito Dinheiro O Franklin O que é isso? Eu acho que ele vai Tá com mil reais Só apertando toda hora Olha 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 Ai meu Deus do céu Já vai ter Ah Eu tô louco Puxa aqui Eu tô com muito dinheiro Caraca o dedo tá preso aqui só tô apertando mas vai conseguir vou conseguir eu apertei mil e com a cinquenta mil e sessenta vezes a galera vai demorar muito meu celular deve tá acabando a bateria é o meu Deus eu tô apertando galera não tá dando vai demorar muito aqui tá o que não você não vai apertar fica olhando aqui eu vou fazer muito rápido deixa eu ver quanto que tá no moço falta muito a galera Ah eu vou gastar aqui comprei confirmar vou de novo e vou gastar tudo de novo Ah eu vou não vou gastar agora não vou vir aqui no mercadinho de novo não vou vir no mercado vou pegar a arma só vou só vou destruir só pode destruir esse a cola não pode galera se destruir já era aí você pede dinheiro eles vão ter que morrer para a polícia beleza entendeu galera para os caras aí e qualquer mercado e vai pode me atirar vocês não vão atirar nele beleza e galera tá quase acabando né eu acho que eu vou ganhar um dinheirinho a mais por causa que eu tenho muito dinheiro galera eu fiz uma missão de assaltar o banco com frente e agora eu eu sei que eu vou perder um pouco de dinheiro mas tô nem aí galera tá vendo caso que eu vou no hospital aqui agora agora vão abrir na internet de novo é de 500 que isso 500 mil não sei Pera aí vamos ver dinheiro aqui meu aqui ó acho que eu tô mais hein eu tô com mais do que eu tinha antes do caraca galera esse foi o vídeo tomara que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal e falo